O Meu Desejo O Que Jesus Já Mudou Em Minha Vida Desde Que Eu Lhe Entreguei Meu Coração Não Participo De Festas Maliciosas De Bebedeiras Onde A Cena Se Orou Hoje Deixei De Exaltar A Criatura Só Louvo A Deus Nosso Eterno Criador Já Não Preciso Ir Aos Bares Mais A Noite Pois Tenho A Casa Do Senhor A Congregar Deixei De Ser O Escravo Do Pecado Para O Evangelho De Jesus Anunciar Eu Só Queria Entender Por Que Tem Gente Que Ainda Leva Uma Vida De Ilusão Abraça Tudo Que O Mundo Lhe Oferece E Pra Jesus Não Levanta A Sua Mão Não Endureça O Coração Meu Bom Amigo Pois Muito Obrigado Pois Muito Breve Tudo Aqui Vai Se Acabar A Sua Alma Vale Mais Que O Mundo Inteiro Dê Só Um Passo E Jesus Vai Te Encontrar Já Não Preciso Ir Aos Bares Mais A Noite Pois Tenho A Noite Pois Tenho A Casa Do Senhor A Congregar Deixei De Ser O Escravo Do Pecado Para O Evangelho De Jesus Anunciar Para O Evangelho De Jesus Anunciar A CIDADE NO BRASIL Por que tanta tristeza e amargura naquele rosto? Sua expressão tem traços de derrotas De um alguém que lutou e não venceu Aquele não sou eu Por onde eu vou eu vejo pendurado Na cruz um homem derrotado Prisioneiro da imaginação Por onde passo eu escuto a me chamar Mas não param nunca pra pensar Que eu sempre estive aqui Pensam que sou lenda Uma história Que estou morto no mesmo lugar Escute a minha voz Eu estou vivo Venham me tocar Sintam a dor da cruz Tocando em minhas mãos furadas Ouçam o barulho Das terríveis decotadas Sintam comigo A sede do calvário Quando eu estive lá Olhe e toque os meus pés Com cravos fui pregado Sintam a dor da lança Quando eu fui transpassado Eu morri Ressuscitei Eu sou Jesus Eu estou aqui Por onde eu vou Eu vejo pendurado Na cruz um homem derrotado Prisioneiro da imaginação Por onde passo eu escuto a me chamar Mas não param nunca pra pensar Que eu sempre estive aqui Pensam que sou lenda Uma história Que estou morto no mesmo lugar Escute a minha voz Eu estou vivo Venham me tocar Sintam a dor da cruz Tocando em minhas mãos furadas Ouçam o barulho Das terríveis decotadas Sintam comigo A sede do calvário Quando eu estive lá Olhe e toque os meus pés Com cravos fui pregado Sintam a dor da lança Quando eu fui transpassado Eu morri Ressuscitei Eu sou Jesus Eu estou aqui Estou aqui Ele disse para o mar O mar se acalme agora E o mar se acalmou Ele disse para o morto Vem pra fora E o morto levantou Ele disse para o cego Eu tenho a visão E o cego Enxergou Ele disse para o coxo Fique sã E o coxo Então andou Ele disse Eu sou a fonte Eu sou a vida Sou a esperança A verdade está em mim Sou o caminho O começo Eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse Eu sou a porta O abrigo Sou o amor Pra tudo Tenho a solução Eu sou a ponte Que conduz A vida eterna Sou Jesus A salvação Se ele disse Se ele disse Que você É um Moisés Chegar em frente As águas Vão se abrir Se ele disse Que você É um Josué Não tenha medo As muralhas Vão cair Se ele disse Que você É um Davi Tenha certeza O gigante Já perdeu Não vacila Não duvida Crê Somente Confia Quem falou Foi o meu Deus Ele disse Eu sou a fonte Eu sou a vida Sou a esperança A verdade está em mim Sou o caminho O começo Eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse Eu sou a porta O abrigo Sou o amor Pra tudo Tenho solução Eu sou a ponte Que conduz A vida eterna Sou Jesus A salvação Se ele disse Que você É um Moisés Chega em frente As águas Vão se abrir Se ele disse Que você É um Josué Não tenha medo As muralhas Vão cair Se ele disse Que você É um Davi Tenha certeza O gigante Já perdeu Não vacila Não duvida Crê somente E confia Quem falou Foi o meu Deus Ele disse Para o mar Se acalme agora Se acalme agora Não fica aí parado, vendo o dia anoitecer O tempo está passando, não há tempo a perder Não fica esperando, deixando o tempo passar Não há tempo de dar tempo, é tempo de buscar Jesus, 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 este nome é poder Jesus, Jesus, é só Jesus que pode salvar você Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos se fazem de surtos, outros dizem não estou vendo Prepare-te agora, não deixe o mundo te levar Jesus está voltando, você pode ficar Jesus, 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 é só Jesus que pode salvar você Música Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos se faz de surtos, outros dizem não estou vendo Prepara-te agora, não deixe o mundo te levar Jesus, 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 este nome é poder Jesus, 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 Jesus Tem dias que você não quer mais acordar A noite não tem fim, o dia não quer mais chegar Meu Deus, o que vai ser de mim? É assim que você pensa todo dia É assim que você vive em agonia Não tem mais lágrimas pra chorar Não tem nem amigos pra desabafar Não tem ninguém Vai passar esse temporal Só as marcas vão ficar, isso é normal Deus está lhe ensinando a viver Do jeito Dele Do jeito de Deus, você é provável Tem que passar no fogo, tem que ser queimado Quanto mais quente a fortalha é Maior é a vitória, maior ela é Do jeito de Deus, você é provável Tem que passar no leiro pra ser amassado E quanto mais ele molda o vaso Do jeito de Deus, ser honrado Vai passar no leiro pra ser amassado Vai passar esse temporal Só as marcas vão ficar, isso é normal Deus está lhe ensinando a viver Do jeito de Deus, você é provável Do jeito de Deus, você é provável Do jeito de Deus, você é provável Tem que passar no leiro pra ser amassado E quanto mais ele molda o vaso Do jeito de Deus, você é honrado Do jeito de Deus, você é provável Do jeito de Deus, você é provável É melhor viver do jeito Dele que do meu Do jeito de Deus Do jeito de Deus, você é provado Tem que passar no fogo, tem que ser queimado Quanto mais quente a pornaia é Maior é a vitória, maior ela é Do jeito de Deus, você é provado Tem que passar no leio pra ser amassado E quanto mais ele molda o vaso Do jeito de Deus, você é honrado Do jeito de Deus, você é provado Tem que passar no fogo, tem que ser queimado Quanto mais quente a pornaia é Maior é a vitória, maior ela é Do jeito de Deus, você é provado Tem que passar no leio pra ser amassado E quanto mais ele molda o vaso Do jeito de Deus, você é honrado Amém Amém A CIDADE NO BRASIL